Música 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 Fazedor de merda Música Vem, vem! Rapaz, vai crescer essa cagada! Não vai vir nada, rapaz! Epa! Vai, vai! Parei! Epa! Ela aí, ó! Epa! Ela aí, ó! E aí, a bolinha caiu! E assim, ela vinha com força, tá? Dá umas partes de seu pé lá, pô! Filipe pra minha mão! Filipe pra minha mão! Filipe pra minha mão!